E aí galerinha de Mafra, cadê? Cadê o pessoal daqui? Ô, meu amigo falou que ia esperar ali no trefo ali da concessionária ali Não sei onde é que tá não, viu? Tô passando aqui, ele falou que ia meia-dia e quis, eu ia passar aqui, mas Com esse siga e para aí, você nunca sabe Nunca sabe onde é que é Um ali, mais que um ali não, viu? Vai lá no outro trevo lá que ele vai... Falou aqui, ó Esperar Tô passando aqui em Mafra, tá tudo em obra aqui Vai ficar bom aqui, hein? Tirar tudo em excesso Esse trânsito da BR, vai ficar tudo pelo lado ali Então ele foi mandando aqui, tá? Para os marginais, o pessoal local transitar Vai ficar bacana Ele mandou o... Como é que é o nome daqui aqui? Ele mandou eu filmar aqui, mas eu já filmei Tem lá no YouTube vídeo aqui, ó De Mafra, até lá Rio Negro todinho Só joga lá, Mafra Rio Negro, Jair José Pereira Você vai ver lá nos meus vídeos lá Já filmei aqui A parte tá pesada, hein? Pode ser uma viagem bem pesada essa Depois aí, Itaiópolis 25 km Eu não sei, mas acho que o hipernoite vai ser lá em Ladios, hein? Esse peso aqui, esses pareciga, pareciga, hein? Tá nas obras? Os caras se escondem, os caras falam que Ah, vou te esperar lá Pagar um café Aí quando o cara vir que você vai passar, ele se esconde Deve tá aí meu iando alguma janela nessa aí, vai E pra ficar zoando com a minha cara Jaguarada Pai Mafra só tem gente boa, hein? Tem a Claudineia Martinove Sempre assisto meus vídeos A Claudineia é das antigas, hein? Já conheço ela, mas já falei que... Mas na época eu não fiz selfie com ela Cadarzinho, 60, devagar Churrascaria aqui é boa de comer, hein? Já comi uma vez aí Uma vez estragou, o negócio tá bom, mas no meu caminhão Eu arrumei aqui nesse negócio da Bosch ali, ó Fiquei o dia todo aí, os caras da Bosch pagaram o almoço aí Churrascaria Buriti Gostei ali, ó As carne boa Então tá aí, passando aí um pedacinho de Mafra Já aqui no estado de Santa Catarina Hoje dia Dois de janeiro, de fevereiro Dois de fevereiro, 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 fevereiro Dois de fevereiro, dois mil e quinze São meio dia e quarenta e cinco Meio dia e cinquenta já Vou deixar registrado aí então Um abraço galera Pessoal de Mafra aí, tamo junto Um abraço aí Só tem gente boa pra cá, hein? Não podia ser, né Catarina? Vou acelerar Vou acelerar Ele é que tá pesado Tchau Obrigado.